Ciri Bolo na Band, oferecimento Coxinha no Cone Ford Antares Aro Sport Restaurante Coco Bambu Curso e Colégio Gilberto Campelo Agência Criativo E chegamos com mais um Ciri Bolo Aqui na Band Bom dia, Lani Ferreira Bom dia, Guiga Bom dia pra você que está nos assistindo No programa de hoje está pra lá de especial Não é não, Guiga? Olha, está imperdível Pra começar nós temos ela A Lani Ferreira com o Lora na Dança Juntamente com a galera do Companhia Body Movie Vocês vão conferir também O antes e o depois Da tatuagem da ganhadora Mauricélia Te garanto que ficou imperdível Temos também o grande maquiador do Piauí Ricardo Alcandres Dando dicas para a maquiagem do Natal E quadro novo chegando, Guiga Com a Roberta Carvalho No quadro Projeto Fitness BR Tá muito legal Fica ligadinho Ciri Bolo tá no ar Aqui na Band E roda E pra você que gosta de comer uma coxinha A melhor coxinha do Brasil É a coxinha no cone E o que é melhor Ela é do Piauí Segue VT Coxinha no cone Um grande abraço pro meu amigo El do pai E também para o El do filho Roda Coxinha no cone Pra você que quer comprar coxinha no cone E não quer sair de casa Faça como eu Peça por telefone Através do aplicativo Coxinha no cone É muito simples Agora que você baixou o aplicativo Coxinha no cone Ficou bem mais fácil Você vai em pedidos Opção 100 coxinhas ou 50 coxinhas Ah, eu prefiro 100 coxinhas Sabores Salgado ou doce? Eu vou de salgado Olha aqui, salgado Quantidade de 100 Escolha o sabor Eu vou querer todo de frango Todo meu pedido vai ser de frango O molho Ah, eu prefiro o apimentado Refrigerante Temos de 1 litro, 2 litros Tem a opção também Não quero refrigerante Mas eu quero Refrigerante de 1 litro Ok Mais O seu pedido está aqui pronto Total a pagar Valor Avançar Você coloca seu nome Telefone E-mail O local da entrega Entregar Entregar Valor direitinho E no final Você vai lá e Confirma Mais crocante Mais recheio Mais sabor Você sabia que com 3,50 você compra 10 coxinhas? Venha para Coxinha no Cone E saboreie nossas delícias Confira nossos combos Baixe o nosso aplicativo Coxinha no Cone E faça seus pedidos sem sair de casa E acumule pontos Coxinha no Cone A melhor coxinha do Brasil Tem sempre uma pertinho de você Ligue 30850678 E voltamos Você está sentindo aí a pegada? Eu vejo Eu pego Eu pego E rapaz Essa música aí Eita sucessasso Agora vocês vão acompanhar Toda a coreografia dessa música Com ela Luan de Ferreira E a companhia Boy Começou o que gente? Aquela hora de botar o corpite pra dançar E hoje eu estou acompanhada dela Linda gente Roberta da companhia Bodymove Tudo bom Roberta? Tudo bom Roberta e o que que você trouxe hoje Pra gente aprender? Se organizar todo mundo pega Do chão de aviões e Lucas Lucas E a coreografia? Tá difícil? Tá tranquila? Facinho daquele jeito Só assistir vocês vão conferir aqui Facílima Então minha gente Se prepara daí Que eu vou me preparar daqui E bora aprender essa coreografia nova Que eu estou vendo que já virou hit Não é não? Então vamos lá conferir E de cá eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo combinado A Parabéns, eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, eu falei pai A Parabéns, se organizar vai ficar bom hein Chega aí, chega aí Tá vendo ali parceira, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Bora combinar Vamos lá, para a direita, vamos lá Um, dois, três, quatro, imaginou E a festinha, isso, na frente, cruzando e frente De novo, um, dois e três Vamos para a direita Um, isso, dois, puxou, três, puxou Quatro, arrochou, foi um, dois, três, quatro Muito fácil né? E aí para finalizar, só um lado direito Vai, puxou Um, dois, três, quatro Tá bom Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Vambora combinar Você vai naquela ali Tudo combinado Tudo combinado, eu falei pai A parada é essa Você vai nessa aqui de cá A parada é essa Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega Pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Eu avisei Eu avisei Eu avisei Tá tudo combinado Deu tudo certo É Xande, avião, Lucas, Luke e Dennis e Jay É isso que avisei Eu pego ela Eu pego ela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Pega amiga dela Eu pego ela Pegou aí, minha gente, a coreografia Porque a gente ainda tá no clima aqui dessa música Que é muito boa de dançar, hein, Roberto? Eu adorei Perfeito Gostaram? Se liga aí, minha gente Porque é Turma da Loura e companhia Cia Barumuda aqui do Ciriola Sábado que vem tem muito mais Cê vai naquela ali Que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Eu avisei, tá tudo combinado, deu tudo certo É Xande, Avião, Lucas, Luke e Dennis e Jay É isso que avisei Eu pego ela e tu pega amiga dela Pega ela e tu pega amiga dela Pega ela e tu pega amiga dela Meninas, eu tenho um recadinho super especial aqui em Teresina De um lugar onde você pode fazer cabelo, sobrancelha, maquiagem Não tem lugar melhor do que o ED Sobrancelhas Lá você encontra os melhores profissionais, confere E agora vocês vão conferir o quadro do Lubritatua Liga Em que a Cecília vai mostrar pra vocês o resultado do antes e o depois da nossa ganhadora Mauricélia Ficou incrível, confere Pegue Ciribolo E aí galerinha do Ciribolo, eu sou a Cecília e a gente tá aqui de novo no Lubritatua E dessa vez eu tô com a Mauricélia que ela vai explicar por que que ela quer reformar essa tatuagem dela Bom, eu sou fã do programa, assisto todos os sábados E eu vi a oportunidade de eu renovar minha tatuagem, onde eu tinha muita vergonha, né E tenho e a partir de hoje vai acabar, né Então eu agradeço a oportunidade Então vamos lá galera Vamos fazer a nossa transformação aqui com a Mauricélia Pra ver como é que vai ficar essa tatuagem Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E agora nós vamos curtir uma entrevista muito legal Uma matéria com ele O maior maquiador do Piauí Ricardo Alcandres Ele faz a maquiagem da Lani, não é Lani? Com certeza, não só maquiagem como cabelo Sobrancelhas Fica ligadinho porque semana que vem já é Natal E ele tá trazendo muitas dicas De como montar o seu look aí Pra você sair dela no Natal Segue em Ciri Bolo Olá pessoal, meu nome é Ricardo Alcandres Eu sou maquiador da ED Sobrancelhas E hoje eu vou te dar super dicas De como se vestir E dicas de maquiagem Pras festas natalinas Bom minha gente, primeiro eu vou higienizar a pele Como normal, toda maquiagem Fazer a sobrancelha Preparar toda a pele E vou fazer um esfumado Logo depois vou colocar o pigmento O batom é muito importante Na hora de escolher um bom pigmento Que é ele que vai te dar uma sustentabilidade No que vestir, no pigmento E na boca eu vou usar um batom metálico E pra finalizar eu vou usar um gloss Que também tá super em alta E pra finalizar eu vou colocar o pigmento E na boca eu vou usar um gloss 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 E aí 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 minha gente, gostaram da produção? Eu adorei! Então fica ligadinho que na próxima semana vou dar dicas do que vestir e de maquiagem para o Réveillon. E agora eu tenho um recadinho todo especial para você que, assim como eu, é apaixonado por carro. Quer fazer a manutenção, quer comprar pneus, rodas esportivas para o seu caramba? É muito simples, o melhor lugar do Piauí é Aro Esporte. Lá você tem alinhamento, balanceamento, os melhores pneus, marcas, o melhor atendimento. Olha, eu quero dizer para você que eu só faço todo o serviço dos meus carros lá na Aro Esporte. Dá um pulinho lá, procura o Lucas ou o meu amigo Zé Ivan. Roda VT Aro Esporte. E o meu recadinho de agora é para você que está se preparando aí para o vestibular, concurso público, o próximo Enem. A dica do Ciri Bolo é Curso e Colégio Gilberto Campelo. Lá tem os melhores professores e a maior aprovação do Piauí. Colégio Gilberto Campelo Colégio Gilberto Campelo Ensino médio e pré-ENEM Também com pré-concurso E curso de redação Campeão e aprovação Educação de alto nível Colégio Gilberto Campelo Colégio Gilberto Campelo Colégio Gilberto Campelo Na Frenserafim em Teresina Chegando a hora do almoço desse saladão, hein, gente? Para você que ainda não sabe onde vai levar a sua família, faça como eu e a Alane. Vá ao Carne de Sol de Pico I, a melhor carne de sol do Piauí. Roda VT Carne de Sol de Pico I. E para você que está aí ligadinho no nosso Ciri Bolo, tem gente nova chegando aqui no programa. Olha, quadro novo, se prepara, que vai ser muito bacana, não é, Alane Ferreira? Com certeza, Guiga. A Roberta Carvalho está chegando com o seu quadro Projeto Fitness BR. Confere aí. Olá, pessoal. Eu sou a Roberta Carvalho. Estamos estreando o quadro Projeto Fitness Brasil, com o objetivo de mostrar dicas fitness para vocês. Fica ligadinho. Antes de começar o exercício, vamos iniciar com o alongamento de membros inferiores e superiores. E assim partir para os exercícios que eu vou passar para vocês. O primeiro exercício que eu vou ensinar para vocês vai ser o agachamento, onde é trabalhado o músculo quadríceps, abaixo da frente da perna, o posterior isco tibiais e glúteo. Bom, você executará flexionando o quadril, joelho e tornozelo no ângulo de 90 graus, lembrando para não ultrapassar muito o joelho à frente da ponta do pé. Após fazer o ângulo de 90 graus, você vai finalizar com a extensão do corpo. O segundo exercício será com o avanço. Com a utilização do bastão, você vai segurar o bastão na lateral do seu corpo, vai flexionar os dois joelhos e descer com o quadril. Fazendo esse movimento, você vai trabalhar tanto a parte anterior como o posterior de colcha. E no final, lembrando de fazer o relaxamento, que é você sinta-se e faz alguns alongamentos que eu vou demonstrar para vocês. Olá pessoal, vocês gostaram das dicas? Fica ligadinho que próxima semana tem muito mais. Lembrando, sempre procurar a orientação de um profissional de educação física e para ter um resultado melhor, um profissional nutricionista. É isso pessoal, muito obrigada e até o próximo programa. Tchau! Parabéns, grande Roberta! Olha, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui nesse Ciri Bolo! Mandou muito bem, Roberta! E antes de finalizar o programa, Guiga, eu quero agradecer o espaço cedido pela Louvre Tattoo, cenário novo. Vocês gostaram? Muito bacana, tem até o meu amigo Homer Simpson! Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, esse programa é feito para vocês! Muito obrigado a Band Piauí, uma TV quente com a gente, obrigado Lani Ferreira! Obrigada Guiga, obrigado a você pela sua audiência, e semana que vem? Tem mais! E amanhã tem a reprise também, muito cedo aqui na Band. Fica ligado, até semana que vem com mais um Ciri Bolo aqui na Band! Tchau gente! E até sábado que vem! Chão de avião, Lucas Lucco e o Denis DJ! Tá vendo ali parceiro? Duas gatinhas, já tô imaginando vai rolar uma festinha Joguei e já todo mundo pega, vambora combinar Cê vai naquela ali, que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu E pega a amiga dela Tá tudo combinado Eu falei pai, tem gente aí louca, louca, enxame, avião Se organizar, vai ficar bom, hein? Chega aí, chega aí Tá vendo ali parceiro? Duas gatinhas, já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Bora combinar Eu vou naquela ali, cê vai nessa aqui de cá Tá vendo ali parceiro? Duas gatinhas, já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Bora combinar Cê vai naquela ali, que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Eu avisei Eu avisei Tá tudo combinado Deu tudo certo É Xande, avião, Lucas, Luke e Danny DJ É isso que eu avisei Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Pega ela e tu Pega, pega, pega a amiga dela Pega, pega, pega a amiga dela Rap Rap Yeah Tá vendo ali parceiro? Duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Vamos embora combinar Cê vai naquela ali, que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, eu falei, pai Tênis e Tênis, Lucas, Luque, Chá, Gabiões Se organizar Vai ficar bom, hein? Fiz as contas aqui, se organizar Eu acho que todo mundo pega Ei! Siribolo na Band Oferecimento Coxinha no Cone Ford Antares Aro Esporte Restaurante Coco Bambu Curso e Colégio Gilberto Campelo Agência Criativo